Salve Raul, salve Raulzito Acabei de dar o check-up na situação Me levou a reler Alice no País das Maravilhas Já chutei a laranja, mecânica e lhe digo mais Plantei a casca na minha cabeça Acabei de tomar meu dia Pax Meu vale um gás e outras pilhas mais Duas horas da manhã recebo nos peitos Vitoral, vinte e zinco E vou dormir quase põe E a chuva promete não deixar vestígios E a chuva promete não deixar vestígios E a chuva promete não deixar vestígios